Fala galera, beleza? Aqui é o Demer do canal 23 Historiais Hoje eu vou falar um pouquinho do Imperplus É um aditivo impermeabilizante que a Vedacity criou há pouco tempo Que ele é o 2 em 1 Ele impermeabiliza e dá liga ao mesmo tempo Aqui é um... no caso é um mostruário, fazer um teste Pra poder ver, no caso a reação do produto no concreto Então, vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Aqui como pode ver, tá sequinho Então aqui que funciona a mágica Pode olhar que a água fica presa e no daqui ela absorve a água Então é um produto excelente pra poder misturar na massa Produto novo da Votoran Ela tem disponível em 1 litro, 3.618 Então esse é um vídeo rápido e só pra mostrar um pouco do mostruário do Imperplus Qualquer dúvida aí deixe nos comentários Tamo junto, valeu e fui!